Era uma vez, em uma terra muito distante, um fazendeiro que chamou os dois filhos para uma conversa muito importante. Meus filhos, estou muito idoso já. Gostaria de vê-los construir uma família com suas futuras esposas. O fazendeiro então chamou os filhos para irem até o jardim da fazenda com ele e pediu para que cada um deles cortasse uma árvore. Vocês encontrarão suas futuras esposas na direção que as árvores caírem, mas não se esqueçam de plantar uma muda para cada árvore cortada. Primeiro, os filhos plantaram duas mudas no chão. Jack, o filho mais velho, cortou a árvore mais velha que encontrou, como dito pelo seu pai. E a árvore caiu na direção norte. Depois, chegou a vez do filho mais novo, Thomas, cortar sua árvore. Mas dessa vez, a árvore caiu no meio da estrada da floresta. Me parece que algum animal da floresta estará te esperando para se casar com você. Thomas tentou não ficar irritado com as palavras do irmão. E então, os dois saíram em busca das futuras esposas. Depois de um tempo, Jack encontrou seu amor verdadeiro em algum lugar ao norte. Ele deu flores a ela e a pediu em casamento. Mas Thomas ainda não havia encontrado ninguém em seu caminho, até que avistou uma cabana entre as árvores. Ele entrou, mas não viu ninguém. Pfff, não tem ninguém aqui. Como assim não tem ninguém? Eu estou aqui. O quê? Era a voz de uma rata que calmamente arrumava o seu bigode no canto da casa. Você me parece desapontado, não? Sim, porque você é um rato e não é humano. Eu vim aqui para conhecer a minha futura esposa. A pequena rata, então, disse a Thomas que ela era o amor da vida dele. Mas Thomas não acreditou nela. Então me desculpe, mas você não irá encontrar outra moça nessa floresta. Eu sou o verdadeiro amor da sua vida. Mas como posso acreditar nisso? Eu te prometo, aqui e agora, com todo o meu coração. Eu serei a sua princesa. Thomas ficou impressionado com as palavras da rata. E por algum motivo, acreditou no que ela tinha falado. Naquela noite, os dois filhos foram encontrar o fazendeiro para falar de suas futuras esposas. E a caminho da cabana que Thomas tinha encontrado na floresta, ele ficava se perguntando se uma rata seria capaz de fazer um pão. E assim que a encontrou, perguntou a ela. Claro que consigo! Espere um pouco! A pequena rata, então, tocou um triângulo feito de prata. E em poucos minutos, muitos ratos vieram até ela. E ela pediu a eles que trouxesse a melhor farinha integral que encontrassem. Enquanto Thomas olhava admirado, um dos ratos trouxe a melhor farinha da floresta. E então, a pequena rata fez um delicioso pão dessa farinha. Thomas agradeceu a pequenina e foi para a casa do pai imediatamente. O irmão mais velho de Thomas trouxe ao pai um pão de centeio. E Thomas, um pão feito de farinha integral. Os dois pães parecem deliciosos, mas o que eu mais gosto é o pão de centeio do Jack. Me diz, Thomas, a sua esposa é realmente boa de cozinha mesmo? O pai, então, disse para os filhos que gostaria de conhecer suas esposas. Thomas foi muito feliz até a casa da pequena rata para lhe contar. E ela, com o seu melhor vestido de festa, tocou o triângulo de prata. Então, uma linda e brilhante carruagem chegou, trazida por seus amigos. A pequena rata entrou na carruagem e todos saíram a caminho da casa do fazendeiro. Enquanto caminhavam na estrada, passaram por uma ponte construída em cima do rio. O condutor da carruagem, sem perceber, acabou passando com toda a velocidade em cima de uma pedra. O que fez com que todos os ratos caíssem da ponte rapidamente. Ah, não! Meu amor! Meu amor! O que eu farei agora? Thomas, então, começou a chorar com muita tristeza. E suas lágrimas caíram nas águas daquele rio. Mas naquele mesmo momento, uma linda mulher apareceu diante dele. Ela tinha cabelos cor de prata e olhos azuis. Thomas, sou eu, sua esposa. Vamos logo para não atrasarmos. O quê? Mas como? Você... Sim, sou eu mesma, a ratinha. Eu estive presa em um feitiço por muito tempo. Se suas lágrimas não tivessem caído nas águas no rio, eu teria permanecido rata para o resto da vida. Thomas, graças ao seu amor por mim, sou uma princesa novamente. Thomas e sua linda princesa finalmente chegaram na fazenda. Thomas, meu filho, fico muito feliz por conhecer essa linda princesa, sua esposa. Na verdade, o que havia feito a linda princesa aparecer na vida de Thomas não foi a árvore que ele tinha cortado, mas por ter um coração generoso a todos os animais e seres humanos que ele conhecia. Daquele dia em diante, Thomas e sua linda princesa, que antes era só uma ratinha, viveram felizes para sempre e fizeram uma linda família.